Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença de Ricardo Almeida, assessor do Comitê de Prefeitos, Intendentes e Alcaides da Fronteira e um dos articuladores do Calendário da Integração Cultural Brasil-Uruguai. E para entrevistá-lo, convidamos Demétrio Xavier, apresentador da TVE e da Rádio FM Cultura, Danilo Ucha, colunista do Jornal do Comércio e editor do Jornal da Noite, e Marcos Santuário, editor de Cultura do Jornal Correio do Povo e professor de Jornalismo da Universidade Fevale. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv No bloco anterior, nós encerramos com uma pergunta do Demétrio. Pedir para ele retomar, por favor, Demétrio. Claro, Carlos. Eu perguntava para o Ricardo se seria um bom exemplo e como é que ele nos dissecaria esse exemplo, mais ou menos, da Feira Binacional, onde nós estivemos com a Fundação Piratini, no ano passado, lá em Livramento e Ribeira, em função daquilo que tu perguntavas, a participação de cada intendência, de cada Estado ou da sociedade civil, enfim, mas entre uruguaios e brasileiros, como é que foi o aporte de cada um para fazer algo bonito como foi aquela feira? Certo. Assim, a Feira Binacional do Livro, ela é, para mim, um dos melhores exemplos desse processo e do cumprimento dos requisitos, dos critérios. É simbólica, porque ela integra a literatura dos dois países, traz escritores dos dois países, traz músicos para falar sobre a sua música e até lançar alguns livros dos seus países, dos dois países. Gera trabalho e renda na região, os produtores, os iluminadores, os livreiros e assim por diante. As escolas se mobilizam durante o ano, não é uma questão só do evento. Então, envolve, não é a cadeia produtiva, mas a cadeia, o sistema educacional do município estadual e municipal. As universidades se envolvem. E a Comissão Binacional, ela existe desde 2010. Essa feira começou com um projeto de estudantes da Unipampa e, em 2010, com o início desse processo, a gente achou que ela tinha um potencial muito grande. Fomos lá fortalecer esse processo. Se fortaleceu, se constituiu a Comissão Binacional, representantes das bibliotecas de Ribeira, Biblioteca do Brasil, Intendência Municipal de Ribeira, Prefeitura Municipal de Livramento, as universidades constituíram uma comissão e ela existe até hoje. Então, já estão organizando a feira desse ano, já estão em permanente reunião, reuniões, e preparando algumas atividades nas escolas e a programação. Então, é o melhor exemplo. Os dois países contribuem de forma diferenciada, mas procurando o máximo de aproximação, por exemplo, na questão orçamentária. Se o encontro custa R$ 100 mil, cada um dá R$ 50 mil. Claro que aí existe uma negociação, porque essas questões, foi muito interessante abordar esse tema, porque na questão da remessa é onde a coisa tranca. Tranca bastante. Porque você não pode investir no Uruguai, nem o Uruguai pode investir. Então, há um acordo, a iluminação fica com eles, a infraestrutura de bancas fica com o Brasil e assim por diante. Quer dizer, os recursos não cruzam a fronteira. Os recursos ainda não cruzam. Isso é o que eu ia dizer. A burocracia entre os países ainda não permite a movimentação tranquila de dinheiro. É. Isso é muito complicado ainda e por isso que esse processo colabora, porque o processo expõe os problemas. E essas fragilidades e necessidades de imunidade. Na área da saúde, nós temos, por exemplo, convênios em que os médicos uruguaios atendem os brasileiros, em épocas que os hospitais tiveram problemas, ou às vezes tem, às vezes não tem, e as farmácias não aceitam as receitas. Então, é uma questão que está sendo exposta para o Brasil e para o Uruguai, que está sendo tratada a nível de Itamaraty, a nível das embaixadas, que acompanham esse processo, e vão aprendendo, nós todos estamos aprendendo com ele. Mas, em geral, os eventos acontecem com total sucesso. Eu vou fazer uma pergunta objetiva, que eu tenho a impressão que muitos telespectadores, principalmente os da fronteira, devem estar querendo saber como é que é. Como é que se uma pessoa que tem interesse em fazer um evento, o que ela deve fazer? Quem ela deve procurar? Que tipo de atividade? Tá. Nas regiões existem comissões binacionais. Umas legalizadas, outras não. Porque o protocolo, o acordo, não obriga a regulamentação das comissões. Mas, assim, eu sugiro que procure a Prefeitura, a Secretaria de Cultura de cada município, ou a Intendência do lado do Uruguai. E conheça os quatro critérios. Na verdade, são três. O quarto eu coloco como cultura não é só arte. Isso sou eu que coloco, porque, às vezes, é para forçar um pouco esse raciocínio. Mas há os três critérios, que é simbólico de integração, que gere trabalho e renda na região, e que tenha brasileiros e uruguaios na formação da comissão organizadora. Um exemplo agora de um evento que é a primeira vez que vai acontecer, que é o Festival Binacional de Gastronomia, de Enogastronomia. Ele está reunido, nesse momento, os produtores de vinho, as universidades, os restaurantes das duas cidades, os hotéis. Estão reunindo as prefeituras em tendência. E queremos avançar um pouquinho mais na cadeia produtiva, que a gente não conseguiu ainda, que é a carne e o arroz, que são típicos daquela região da fronteira. Eu avalio que esse projeto vai prosperar muito, porque toda a fronteira está produzindo vinho, bons vinhos, bons espumantes, e arroz, há muito tempo, e carne, que todo mundo conhece. Então, eu acho que é um dos projetos que vai prosperar, eu acho que seria muito bem-vindo nos municípios. Ricardo, a questão do bioma pampa, que a gente discute muito, ele muito mais do que a questão ambiental e geográfica, também é um aspecto cultural aqui da nossa região. O calendário, a integração Brasil-Uruguai, prevê também o uso cultural e a preservação do bioma pampa? Sim. O calendário, é importante colocar que o calendário, ele é aberto. Basta cumprir os critérios, passa a fazer parte do calendário. Pode não estar no folheto, mas vai estar na internet, vai estar, vai ser bem recebido pelo Comitê de Prefeitos, Intendência Alcares. O bioma pampa, em específico, como eu disse, ele pode entrar nessa questão do Festival Binacional de Gastronomia e no Gastronomia. Mas já está apontando para o futuro, que ainda não está completo, o Centro de Interpretação do Pampa. Não sei se vocês já ouviram falar, é um evento, não, é um projeto da Unipampa, na cidade de Jaguarão, que é um observatório do Pampa. E aí não é só o Pampa brasileiro, o Pampa brasileiro, Uruguai, Argentino, tendo uma visão mais ampla do Pampa, o Pampa que a gente reconhece hoje. É muito interessante isso, porque como o calendário é aberto, eu acho que ele vai entrar, esse observatório, com as suas atividades. Está numa fase já, uma segunda fase, porque toda a recuperação do prédio de uma antiga enfermaria na cidade de Jaguarão já está pronta. E agora está indo para uma fase de conteúdo, que é o PAC 2, está financiado no PAC 2, o PAC das cidades, e vai receber investimento agora nos próximos anos. Então, eu acredito que o ano que vem, ou no próximo ano, a questão do bioma Pampa entre numa pauta de uma forma mais forte. As discussões lá acontecem, porque esse movimento, ele não é só o calendário, certo? Esse movimento, ele envolve vários eventos que já acontecem, eventos menores, eventos que estão amadurecendo para cumprir os critérios. Eu, inclusive, posso prestar uma pequena colaboração aqui, que eu acho que é um assunto também que pode entrar dentro desse sistema. Eu estou acompanhando um projeto que é a criação de um museu vivo da ovinocultura em livramento, que envolve não só essa parte museológica, por exemplo, mas envolve também a viação férrea, que é a utilização daquele trecho de via férrea, que tem entre livramento e a estação de Palomas, que está em um projeto de recuperação da estação, que vai envolver também gastronomia, vinho. É um projeto muito interessante que eu acho que vai entrar bem dentro da ideia cultural do mundo. Para nós, assim que estamos já há três anos e meio nesse trabalho, é difícil convencer as pessoas de que a carne e a produção seja a cultura. Quase só vem como, unicamente como produção econômica. Nós estamos fazendo esse trabalho e aos poucos vem crescendo, vem aumentando essa consciência e vai se unificando com outras cadeias produtivas para se fortalecer. Por exemplo, essa questão do Festival Binacional de Gastronomia, que vai trabalhar o vinho, a carne, o arroz. Eu acredito que as sobremesas serão ambrosias e produtos do leite. Então, é agregar valor aos produtos através da cultura. Ricardo, desculpa, só aproveitando isso, Demetro, que falávamos agora. É interessante observar, a gente conversou no primeiro bloco sobre, instigamos alguma conversa sobre o Mercosul. Porque quando a gente, por conta de questões culturais e sobretudo nosso envolvimento com o cinema, a gente acaba estando em vários países latino-americanos e nos países do Cone Sul. E o que se pergunta é e o Mercosul? É a pergunta no imaginário, o imaginário das pessoas. E o Mercosul? Para onde foi? Onde é que ele está? Eu estava resgatando agora, apontei aqui, três elementos que, de alguma maneira, se cruzam com o que a gente falou, da questão mais prática, quem pode participar, como é que faz e tal. Há um conhecido fundo do Mercosul cultural, que foi criado com uma ideia de concepção, de proteção e difusão de bens culturais. Tinha uma secretaria técnica que ia ficar na Argentina para auxiliar em todos esses processos, inclusive esses burocráticos, que impedem, muitas vezes, um processo que já é um desejo das pessoas de se integrar culturalmente. e a outra ideia do selo Mercosul cultural. Eu queria só que tu comentasses de que maneira esses três elementos estão auxiliando, como é que eles entram nesse processo atual do projeto. dos elementos que são では o